Estão sendo ofertadas turmas para desenvolvimento de sistemas, eletricista predial, soldador, também para aperfeiçoamento em técnicas para camareira, recepção e meios de hospedagem, vendedor em shopping, serviços para garçom e garçonete, serviços de cozinha. As aulas são de graça, possíveis por meio de um convênio firmado entre a Prefeitura de Pato Branco com o sistema FIEP. Então fazemos o convite a você que busca a retomada no mercado de trabalho, expectativas ótimas de novas oportunidades, mas precisa da qualificação. As inscrições podem ser feitas presencialmente na Agência do Trabalhador de Pato Branco e também pela internet. As inscrições são feitas presenciais aqui na Agência do Trabalhador e agora temos o site também, que é o www.sde.patobranco.pr.gov.br. Lá tem um link no qual o candidato faz a sua inscrição online ou também presencial aqui na Agência do Trabalhador. A Agência do Trabalhador de Pato Branco atende de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde até às 5. Aos sábados, das 8 horas da manhã até ao meio-dia. Aos sábados, das 8 horas da manhã até às 5 horas da manhã até às 5 horas da manhã.